O Santos que ontem empatou com Água Santa na Vila Belmiro, olha, de lado a lado a gente teve aí chances para a equipe Santista da Vila Belmiro fazer aí alguns gols, mas o time acabou desperdiçando essas chances e deixou a vitória ontem ficar escapada das suas mãos e assim deixou aí portanto um empate com a equipe da Água Santa jogando nos seus domínios na Vila Belmiro. A torcida não gostou muito não viu Samuel Sintra, anda aí descontente com a equipe do Santos, até agora tem uma derrota e três empates, a equipe do Peixe não venceu ainda no campeonato e vamos acompanhar aí os próximos jogos a partida do Peixe porque a pressão já começa a rolar lá para o lado da Vila Belmiro em relação ao Ralfman o técnico do Peixe. Vamos torcer para que o Santos consiga sair dessa fase aí e consiga decolar né, fala assim em contratações, Falcão também está por lá na parte de diretor de futebol, vamos ver como é que o Santos reage, deve ser começo de temporada, o time vai entrosar e vai alcançar aí resultados, a gente espera que sim para as próximas rodadas.